Música Ministro da Educação, Juventude e Nodesporto, se elatrava diploma estudante finalista neberra tudo, rarralo o vandalismo, tamba direito. Antes, deputado do Síria, Parlamento Nacional, lamento a atitude estudante finalista, Sira, neberra tudo, rarralo o vandalismo, banheira, rona, resulta do exame nacional, tinaringrua, ronoxin e danian, lirru cirisca, sirene uniforme, o emblema arte marciais, no balon, desenha pornografia e a sirene farda. Nune deputado do Síria, o Ministro da Educação, Juventude e Nodesporto, adotrava diploma estudante finalista Sirene, tamba imagem de estudante finalista Sira, tal e uniforme escola Nyangne, foi impacto, bafo, ensai, Sira Seluk, no influência da barra Kik Sira e a sociedade. Dareim. Não é uma questão de moral, educação cívica, vou acernerroto, e está, sem uma informação, obviamente que ele não tem que sair da escola Sira, ou de Jare, sair da medida, sair da maquitata fote, às vezes, pronto, será, o Sira, o Sira, o Sira, o Sira, o Sira, obviamente, o Sira, o Sira, o Sira, o Sira, o Sira. O Sira, o Sira, a escola Larang, responsabilidade da escola, e está, obviamente, tem que fote medidas, lo que ele tem que sair, a horrible comentário, como ele, e, 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 moça, e a relação, o, o Direito, o Botxernee, o Sira, e, 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 essa, ребята, A gente vai sair da escola lá, a gente vai se comportar. Agora, às vezes, saiba ali, não vai... Agora, não vai precisar de uma informação nas medidas. O Ministério da Educação, Jog